O que é a Câmara? O que é a Câmara? Meus senhores e minhas senhoras, estamos a iniciar a segunda reunião da quarta sessão extraordinária. Agradecia algum silêncio na sala, se faz favor. Muito obrigada. Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras, vamos dar início à segunda reunião da quarta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Loures. Em primeiro lugar, quero apresentar as minhas desculpas ao plenário pela alteração da data que foi necessário fazer. Não realizamos, como é óbvio, a nossa sessão a 8, conforme tínhamos visto na nossa reunião anterior, mas sim hoje por uma questão de agenda. Não temos ninguém inscrito no público, portanto vamos de imediato passar ao período da ordem do dia, com a proposta número 435-2016, participação do município no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Conselho de Loures, a incidir nos rendimentos de 2017 e a arrecadar pelo município em 2018. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para apresentar este ponto, relembro os senhores eleitos que foram distribuídas diversas propostas na reunião anterior, relativas a este ponto e a outros da ordem de trabalhos. A metodologia de votação a seguir à discussão destes pontos será, como tem sido o hábito aqui, votar-se-á em primeiro lugar a proposta vinda da Câmara, caso essa proposta obtenha uma maioria, as outras duas são consideradas automaticamente, uma ou duas serão consideradas automaticamente rejeitadas. Depois de lembrar esta metodologia, Sr. Presidente da Câmara, por favor, tem a palavra para apresentar este ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos, representantes da Assembleia Municipal, o público aqui presente, dirigentes municipais, trabalhadores do município. Em relação a esta proposta, o que a Câmara aqui traz como proposta é a manutenção da arrecadação de 5% do IRS cobrado no município, que é, aliás, a deliberação e a solução sempre adotada pela Câmara, desde que há esta possibilidade de decisão nesta matéria. Relembro que a participação no IRS foi introduzida há alguns anos atrás em substituição de uma parcela da transferência do FEF, não foi, pois, um adicional de receita para os municípios, mas sim uma fonte diferente para uma receita, que, aliás, depois foi sendo consideravelmente menor com as alterações legislativas que foram produzidas. Hoje, a participação dos municípios nas receitas do Estado é bastante inferior àquela que existia em legislação, em leis das finanças locais anteriores e, por isso, esta decisão para o município tem sido, sistematicamente, neste mandato e em mandatos anteriores, a de manter os 5% em relação à arrecadação do IRS. Essa é, por isso, também hoje a nossa proposta, por estas razões e também porque, para além da questão que já referi, que esta substituição tem implicado uma diminuição da participação dos municípios nos impostos do Estado, posso dizer-vos que, com a lei atual, ao contrário do que acontecia com a lei 42 de 98, em que, de 98, a participação, a repartição dos recursos públicos entre o Estado e os municípios significava mais de 30% dos recursos para os municípios, enquanto que, com esta legislação, já com a incorporação do IRS, com a atual legislação, a lei 73 de 2013, essa repartição significa apenas 19,5% para os municípios, portanto, menos de 20%. Para além disso, a redução desta arrecadação não teria um efeito progressivo, isto é, um efeito no sentido da justiça fiscal nos residentes do município, porque teria muito maior benefício para os maiores rendimentos. E, portanto, por todas estas razões de financiamento do município e de justiça fiscal, a Câmara propõe que a semelhança de todos os anos anteriores, com diversos executivos, se mantenha a arrecadação de 5% do IRS. Muito obrigado. Passada que foi a apresentação da Câmara Municipal, pergunto se, inclusivamente, algum dos signatários das propostas alternativas quer usar da palavra. Miguel Matias. Boa noite, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, restante mesa, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, estimado público. O Partido Socialista, ao longo deste mandato, e, portanto, tem sempre apognado por aquilo que tem sido reconhecer o esforço que as famílias portuguesas têm vindo a fazer, muito por força do governo que antecedeu, portanto, este país, e que é suportado, era suportado, naturalmente, pelo Partido Social Democrata e pelo PP. Muito por recurso a medidas que se entendiam como sendo medidas relacionadas com imposições estrangeiras, nomeadamente daquilo que era a famosa Troika, mas que, felizmente, se reconheceu que não deram o resultado pretendido, e hoje verificamos que a nossa famosa, e sem qualquer desprimor, chamada Geringonça, tem conseguido reverter a situação, nomeadamente no sentido de fazer com que as populações, e o esforço que tem sido vindo a fazer, um esforço do governo de alívio da carga fiscal. Esforço esse que é, naturalmente, suportado pelos dois partidos mais à esquerda, que suportam o governo minoritário do Partido Socialista, e que são, curiosamente, neste caso concreto, o Bloco de Esquerda, que louve-se neste município e nesta Assembleia, também tem uma proposta alternativa e inferior, no sentido de diminuir essa carga fiscal, sendo que, curiosamente, a coligação democrática unitária, representada nesta Assembleia, não o faz. Não o faz e escuda-se naquilo que têm sido os antecedentes. Não vale a pena, o Sr. Presidente, já sei que uma das respostas que vai dar, e que eu passo desde já a dizer, e que não vale a pena dizer isso, porque isso é sempre de chover no molhado, que é aquela história de quando vocês estavam a gerir a Câmara, faziam a mesma coisa, portanto, naturalmente, quando vocês estavam na oposição, faziam aquilo que nós fazemos, nós sabemos perfeitamente que assim é, e que as coisas podem, se me permite, parecer demagógicas, mas temos que atender ao tempo histórico em que estamos. E repara, se nós estamos num momento histórico em que pretendemos aliviar essa carga fiscal, se estamos num momento histórico em que se faz um esforço enorme, no sentido de repor às famílias aquilo que foi retirado anteriormente. E que, aliás, a CDU sempre pugnou ao lado do Partido Socialista. E o Bloco de Esquerda também. Portanto, não se compreende agora, com esse tipo de argumentos da manutenção histórica, com o tipo de argumentos que são 2 milhões de euros, que eventualmente acabam por ter uma importância vital para um município que tem um orçamento muito superior, não se compreende muito bem como é que se pugna por esta manutenção. Tanto mais que esta descida, e a proposta do Partido Socialista, que é uma proposta não dos 5%, mas dos 4% de participação no IRS dos contribuintes, do Conselho, seria uma redução que iria naturalmente beneficiar os mesmos. Não iria beneficiar o município diretamente, mas iria beneficiar os munícipes diretamente. Isto significa que temos que ser concentrados com aquilo que são as realidades, e por isso até quase que me ousaria sugerir aos representantes do Partido Comunista e da CDU, aliás, peço perdão, nesta Câmara, que votassem connosco. E que votassem pela proposta do Partido Socialista. Isto é a proposta que é o documento nº 8, que propõe que esta participação seja de 4% e não de 5%, como propõe o município. disse. Carlos Gonçalves. Boa noite, Sr. Presidente, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, membros e eleitos, público em geral. O Bloco de Esquerda apresenta também uma proposta. e em consertando-o com as já anteriormente propostas relativamente a anos anteriores, nós sabemos, e é uma desculpa do Executivo, que não é diretamente o imposto para o município, portanto para a Câmara, mas nós sabemos que, se está esta proposta, como já foi até aqui dita, a histórica dos 5%, também sabemos que, pelo governo, no seu orçamento anual, conta também com uma percentagem para os municípios. se essa percentagem for superior, claro que será contabilizado para o orçamento, seja de 2016, seja de 2017, também já com uma perspectiva em que essa percentagem seja superior. e podemos ver, e está aqui na informação, que, por exemplo, relativamente ao ano de 2016, dos 16 municípios da área de Lisboa, temos que 8, portanto já a metade, estão abaixo dos 5%, e alguns, mesmo, abaixo da proposta, que tanto o Bloco de Esquerda aqui, como o Partido Socialista, portanto o IRS ainda mais baixo, temos aqui 2,5%, 3,75%, dentro destes 8 municípios, com metade, que são metade, em que o IRS é metade de 5%. Portanto, por esta via também pensamos que seria benéfico para todos os contribuintes, apesar da recuperação lenta, mas que com a chamada geringonça têm sido vindo a efetuar de recuperação do valor salarial e de certas conquistas que se foram fazendo, seria benéfico que os eleitos lutassem na nossa proposta de 4%. Obrigado. Muito bem. Não tenho mais inscritos. Francisco Pereira. Boa noite. Boa noite a todos. Nós temos ideia que é possível reduzir a carga fiscal aos nossos munícipes, e é possível reduzir a carga fiscal a todos os portugueses, sem afetar a disponibilidade financeira, portanto, do município. Ou seja, nós precisamos de verbas para fazer face ao muito, muito, muito que há para fazer, portanto, no nosso Conselho, e, portanto, estamos de acordo com a proposta, portanto, que é feita pelo Instituto Municipal, mas temos uma alternativa, portanto, a estas ideias que têm estado aqui para cima da mesa. e, portanto, se PS e Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, aprovarem a criação de 10 escalões do IRS, com a redução das taxas de IRS para os baixos e médios rendimentos, estamos a ir, portanto, ao encontro disto. Portanto, como todos sabemos, quando o Governo anterior alterou tanto a quantidade de escalões, portanto, criou aqui, portanto, uma injustiça fiscal, porque uma coisa é estar, portanto, num determinado escalão, outra coisa é estar, portanto, num escalão diferente. Também, se houver a revogação da sobretaxa, já para todos, já a partir de janeiro de 2017, ao contrário daquilo que está, portanto, ensejado pelo Partido Socialista, portanto, isto também cria logo uma situação, do ponto de vista, portanto, da situação fiscal e dos rendimentos dos portugueses e dos munícipes do Conselho, completamente diferente. E, também, portanto, se fizer, tal como o PCP tem proposto na Assembleia da República, e creio que os verdes estão bem, portanto, o alargamento das deduções à coleta, portanto, para, em sede de IRS, claro, para os rendimentos mais baixos e médios, nós estamos aqui a dar um grande contributo para que haja justiça fiscal, haja maiores rendimentos, portanto, para as famílias do nosso Conselho e que não falte dinheiro ao município para fazer, portanto, as obras, portanto, que são necessárias fazer. Portanto, aquilo que está a ser colocado pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda é uma coisa que se resolverá muito melhor, portanto, com a atual correlação de forças que existem na Assembleia da República, portanto, resolver-se-á muito melhor aí sem afetar, portanto, uma coisa que é, o Sr. Presidente, creio que há pouco já referiu, que quando isto foi introduzido foi para compensar receitas próprias dos municípios, portanto, que estavam a ser retiradas, e eu creio que é nessa perspectiva, portanto, que devemos estar. Miguel Matias. Sr. Presidente, se me permite, eu não sei se ouvi bem o representante da CDU, Francisco, quando nos lança um repto, creio que terá sido um repto, eventualmente aceitam a proposta do Partido Socialista aqui considerada, se as forças que neste momento governam diretamente ou suportam este país do ponto de vista de executivo, definirem e aceitarem os 10 escalões de IRS, conforme referiu, e terminarem com a sobretaxa de imediato. É isso? Se assim for, se assim for, e apareceu-me, digo desde já que a bancada do Partido Socialista aceita o repto. E nesse sentido, e nesse sentido, para que sejamos coerentes e honestos com as propostas que fazemos, propõe a bancada do Partido Socialista que se suspenda esta deliberação, e que, de imediato, e em conjunto, tentemos fazer aquilo que a CDU aqui propõe. João Alexandre. Boa noite a todos. Nesta questão, não apresentámos nenhuma, porque sabemos que, como força minoritária, não teríamos nenhuma hipótese de ver a nossa proposta aprovada. No entanto, os trabalhadores foram chamados pelo anterior Governo a fazer um esforço em termos de impostos que obrigou e que levou 2 milhões de turquesas abaixo do limiar de pobreza. Ora, isso, em Loures, também se faz sentir. E penso que o que está a ser discutido é uma falsa questão e que não tem nada a ver com aquilo que, de facto, é a proposta. O que me dá a ideia pela proposta da CDU nestes dois pontos é que a CDU não soube negociar com a geringonça com os parceiros esta matéria. Porque estes pontos que estão aqui em negociação, em termos de Governo, estavam no Orçamento de Estado e estão. Ora, o Orçamento de Estado já foi a Bruxelas para ser aprovado. Uma vez que foi aprovado, já foi decidido o que é que este Governo vai fazer com esse Orçamento. Não vejo agora a Câmara Municipal de Loures estar a intervir no Orçamento de Estado. Acho que quando das negociações é que deveriam ter. Porque agora, o Virgo com a dizer que a sobretaxa vai ser eliminada e os alargamentos de educações é tudo pura de magia, porque isso já foi discutido e não vai ser alterado. Os senhores deviam era ter, durante o período em que, de facto, estiveram em negociações para o Orçamento, deviam ter incluído e exigido mesmo que isto não fosse alcançado. Mas não exigiram. deixaram passar e agora, claro que inventam e tornam a falar nisso. Demagogicamente, porque sabem perfeitamente que não vai ser alterado. E acho que este município e esta Assembleia que fala tanto na defesa dos trabalhadores não estão aqui em termos a defender o partido, muitas vezes já aqui ouvi que não estão a defender o partido, mas os trabalhadores têm agora uma oportunidade de fazer alguma coisa pelos trabalhadores. É que esta taxa pode ser atingida até metade daquilo do 55% e ser dado aos trabalhadores uma nova almofada para que eles possam ter um Natal mais feliz. Era só isto. Obrigado. Francisco Pereira. Eu, pelos vistos, não terei sido suficientemente claro na intervenção que fiz face às duas intervenções que me antecederam e eu voltava a dizer. Nós consideramos que a justiça fiscal e o aumento dos rendimentos para as famílias mesas e também para as do nosso município devem ser alcançadas através da criação de 10 escalões no IRS, através da revulgação imediata da sobretaxa e através do alargamento das deduções à coleta. E consideramos que não é nas verbas do município que esta justiça fiscal e que este aumento de rendimentos deve ser alcançada. Não é por aí. Por outro lado, dizer o seguinte, nós na oposição quando estávamos na oposição nunca apresentámos semelhante proposta. Nunca apresentámos semelhante proposta. Precisamente porque este e nós tivemos contra nós tivemos contra na altura que fosse retirado aos municípios o dinheiro que lhes pertencia a verba que lhes pertencia e tivessem arranjado este artifício para através do IRS repor esse valor. Nós estivemos contra nos sítios próprios na altura tanto na Assembleia da República e também tanto no poder local. Nós estivemos contra e nunca apresentámos é falso que tivéssemos apresentado na oposição tanto a proposta de mexer nos 4%. Esta coisa de que quando se está na oposição se faz uma coisa quando se está na governação se faz outra connosco não é assim. Jorge Antunes Muito boa noite começo por cumprimentar todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente e depois dizer aqui apenas duas coisas é interessante ouvir o discurso dos eleitos do Partido Socialista talvez porque ainda estejam inspirados na discussão do orçamento e do Estado e como tal vêm com essa inspiração toda para esta Assembleia porém tem que recordar que como alguém dizia aqui desta bancada há uns tempos não há futuro sem passado e nós temos que nos lembrar do passado e por isso tudo aquilo que acabaram de dizer não passou de demagogia pura e simples se há um problema se há um problema de assumir as responsabilidades os eleitos do PSD não têm problema nenhum em assumir as suas responsabilidades mesmo que aqueles que são eleitos nos órgãos autárquicos de Lourdes por vezes não concordem com o seu partido e que as tomadas a expressão do seu partido nos outros órgãos mas isso cabe a cada partido fazer essa gestão e não me vou dizer meter-me em casa alheia ou como se chama dizer agora há uma grande diferença entre a forma como era utilizada esta verba e como ela é é que agora este dinheiro é bem emprego no passado tenho muitas dúvidas é essa a grande diferença Pedro Cabeça eu espero que as declarações do senhor eleito Francisco Pereira fiquem registadas em ata bem gravadas porque vamos já utilizá-las a seguir portanto vou reproduzi-las é só por causa disto como sabe esta assembleia está a ser transmitida em direto o vídeo estará disponível no Youtube e os senhores eleitos farão do vídeo o que entenderem Miguel Matias Sr. Presidente eu 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 a par a par do que o que o que fez na discussão quando esta discussão foi à Câmara Municipal que teve que que só falou depois de exortado pelo Partido Socialista estava à espera que fosse acontecer o mesmo mas o o engraçado é que é que realmente as coisas são parecem às vezes uma coisa e depois são outra mas afinal vamos a ver se é tudo é tudo o todo mesmo o partido não me surpreende de forma nenhuma nenhuma nem a ninguém eu 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 espanto-me é como é que não surpreende da CDU, a posição do PSD, porque esta posição é coerente, não é demagógica, esta é coerente. O PSD tem feito ao longo destes últimos anos aquilo que está aqui a dizer, isto é, vamos pugnar pela manutenção dos impostos, vamos mantê-los e, se possível, até elevá-los. Portanto, tem sido essa a postura, que eu penso que a CDU não tem sido conforme com esta ideologia, mas nós já vimos muita coisa, nós já vimos que, de braço dado, os senhores andam nestas ideias que, se nós considerássemos que estávamos na Assembleia da República deste país, eu diria que estas duas bancadas eram as bancadas do PSDPP, portanto, não sei qual delas é que seria qual. Agora, sobre a demagogia e sobre a utilização de IMI, a obra está à vista, Sr. Eleito, a obra está à vista, o Partido Socialista fez muita obra, vocês podem discordar dela, podem dizer que utilizavam o dinheiro ali, utilizavam o dinheiro a colar, ou se calhar arrecadavam mais imposto para transitar, os senhores fazem como entenderem, agora, dizer que não houve obra é ou desconhecer o Conselho, ou desconhecer a História, porque a História faz parte do passado naturalmente, mas ela sustenta o presente e encaminha-nos para o futuro. Agora, dizer que não se fez obra, basta olhar, basta ver. Olha, basta ver este espaço, e aqui, basta ver, Sr. Jorge Antunes. Obrigado, Sr. Presidente. É só para recordar aqui ao Sr. Eleito que eu não disse que não se fez obra, eu disse é que muito mal foi mal gasto, não quer dizer que não se tenha feito alguma obra, mal seria que em 12 anos não tivessem feito alguma coisa. Por menos inaugurações fizeram muitas, nomeadamente no último ano de mandato. Muito obrigado. Pedro Cabeça. Eu até já tinha retirado a palavra, mas depois desta, é só para registar que fizeram-se muitas inaugurações, normalmente quando se fazem inaugurações é porque está alguma obra feita. Muito obrigado. Meus senhores, não... E não foi no último ano. Eu pedia que sobre esta matéria se inscrevessem quem ainda quiser usar da palavra durante a intervenção do Sr. Eleito Vítor Santos. Muito obrigado. Boa noite, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimo público. Bom, de facto, o povo é ingrato. Com tanta obra, com tanta obra que os senhores fizeram, a seguir perderam as eleições. Perderam as eleições. Isto é que é uma maravilha. É uma lição, é uma lição, é uma lição que o Partido Socialista ainda não a estudou. Levem os documentos para casa, os documentos do passado, estudem-no porque é que os senhores perderam as eleições. Não se trata se a coligação é assim, ou se é PP, papá, papá. Trata-se, trata-se, pura e simplesmente, de viabilizar um projeto no Conselho de Louro. E o que os senhores andaram aqui a fazer foi arrenar aos cobóis. Tirinho de balé, tirinho de baculá, a intervenção. Eu não tenho que acrescentar mais nada. Eu não tenho que acrescentar... Ó, Sra. Presidente. Se eu puder falar, senão eu calmo. O Sr. Rep. O Sr. O Sr. O Sr. Eleito Vitor Santos, por favor, peço-lhe um minuto de silêncio. Ó, meus senhores, eu acho que eu vou pedir duas coisas. Em primeiro lugar, vou pedir ao Sr. Eleito Vitor Santos, que termine a sua intervenção e vá direto ao ponto que tem, e vou pedir aos senhores representantes, mais uma vez, que tenham alguma contenção nos apartos, porque senão parece-me que o bom andamento dos trabalhos fica comprometido. Peço também ao Sr. e ao Sr. Eleito Vitor Santos, que modera às vezes algumas expressões, que podem ter interpretações menos positivas para algumas pessoas. Elas vão lá direitinhas, elas vão lá direitinhas. Mas eu não vou acrescentar mais nada. Eu não vou acrescentar mais nada e fazer das minhas palavras a intervenção do Sr. Representante do MRPP. Pela primeira vez, pela primeira vez, o que ele disse, está tudo certinho. Está tudo certinho, disse. Miguel Matias. Presidente, eu, 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 esta será a minha última intervenção, salvo se voltarmos aqui a outras figuras de retórica mais popularuxas e menos dignas desta Assembleia. Só para dizer o seguinte, eu, 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 lamento, sinceramente, lamento, lamento, aliás, a bancada do Partido Socialista, lamenta, porque nós estamos a tratar de um assunto sério, estamos a tratar de um assunto que afeta, afeta rigorosamente aquilo que são, que é o bolso das populações. Das populações que não têm grande capacidade financeira, das populações que têm que se deslocar para os seus locais de trabalho, das populações que, das populações que têm ordenados em atraso, das populações que reivindicam, ainda a semana passada nós estivemos aqui de acordo relativamente a uma manifestação e a uma greve de trabalhadores de uma entidade que, por acaso, até é tutelada aqui por alguém, que faz parte deste município, ou pelo menos tem um representante. Eu lamento, sinceramente, lamento, sinceramente, que entremos num toncho carreiro, mas também é típico, pronto, é típico e cada um fica com o que quer. Que é típico, que é virmos para aqui com coboiadas, histórias da coroxinha, por acaso até mal cantadas, aconselhava-o, sinceramente, se quiser cantar, que aprenda, e que, realmente, a única coisa que ainda por cima tentou dizer, atirando às populações, é que o povo é ingrato. O povo é ingrato, o povo não é ingrato, o povo é sábio, o povo é sábio, e por isso é que o Partido Social-Democrata, e por isso é que o Partido Social-Democrata, e por isso é que, Sr. Presidente, eu posso continuar ou então estou mesmo a ver onde é que vai chegar a seguir, pronto, e por isso é que o Partido Social-Democrata nunca conseguiu, neste Conselho, ter mais do que tem aqui, porque o povo é sábio, não é ingrato. Carlos Gonçalves. A coligação, e pelas últimas palavras do eleito Vítor Santos, disse bem, uns ganham, outros perdem, mas tal como aqui, ou no governo que tentou a reeleição, não há que escudar em siglas, porque nós todos sabemos, e está em sintonia, a manutenção do O, ainda, aumento de impostos, aqui é uma manutenção, mas todos nós sabemos que a PAF, se não fosse PAF, se fosse PSD e CDS, nem tinham metade dos votos que obtiveram. Depois desta dispersão, recenteremos-nos no assunto, Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira coisa que queria voltar a referir, porque penso que é um aspecto muito importante, é que esta proposta apresentada pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda não é fiscalmente justa, porque beneficia, sobretudo, os rendimentos mais altos. E, estranhamente, não ouvi nenhuma referência a esta questão nas várias intervenções dos proponentes, trata-se de uma proposta regressiva em termos fiscais, ao contrário, aliás, do que tem vindo a ser feito a nível nacional. Depois, é preciso relembrar, e o Francisco Pereira já relembrou, que ao contrário do que disse o Sr. Representante Miguel Matias, a CDU nunca propôs diminuição da arrecadação de IRS neste Conselho, em nenhum momento. E por uma razão muito simples, é que nós estivemos contra que a transferência direta do Orçamento de Estado, que existia até determinada altura, fosse substituída por esta participação no IRS. Porque já sabíamos, e isso veio-se a comprovar, que isso significaria, a prazo, uma diminuição das receitas para os municípios. E é por isso que não estamos de acordo com mexidas nesta matéria, que é para minorar o que já foi um efeito negativo da transformação do que era apenas transferência do FEF, numa transferência em parte do FEF e noutra parte de uma parcela do IRS. E é esta a razão de fundo em relação a esta proposta. Eu acho, aliás, curioso que se diga, no atual momento histórico, não acompanhamos o que o Governo está a fazer. Bom, não foi por estas palavras, mas foi mais ou menos o sentido do que foi aqui dito. Eu pergunto se era também este o momento histórico quando o ano passado o Partido Socialista também apresentou esta proposta. Era outro momento histórico, mas a proposta era exatamente a mesma. Portanto, esse argumento, essa fundamentação, também não me parece fazer grande sentido. E depois, é preciso dizer que, de facto, a Justiça Fiscal obtém-se com medidas nacionais do IRS. E, de facto, o que mexermos nesta arrecadação do IRS significa menos verbas para investimento no município. E é preciso que depois, quem propõe a retirada de 2 milhões de euros de receita, também tenha a coragem de dizer onde é que no orçamento do investimento, porque é disso que se trata, porque nós não vamos cortar estes 2 milhões nem no pessoal, nem nos consumos básicos da Câmara, nem nos transportes escolares, nem nas refeições escolares. Onde é que no investimento se vão cortar estes 2 milhões de euros? E é esta a resposta que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda não dão. É fácil fazer esta proposta. Mas não é fácil fazê-la quando se tem atrás um histórico de nunca a ter aplicado no passado, mesmo num mandato inteiro, em que o Partido Socialista teve maioria absoluta. depois, eu queria dizer ainda o seguinte, as transferências do IRS previstas na proposta de orçamento de Estado, que está em discussão na Assembleia da República, para o município de Loures, diminuem em 2017 16%. Portanto, nem sequer estamos numa situação de acréscimo de receita do IRS. E ainda bem que diminuem. Isso significa que houve mudanças ao nível da política fiscal que permitem que os trabalhadores por conta de outra paguem menos IRS. E, portanto, não estamos sequer aqui numa situação de aumento de receita. Finalmente, há 6 municípios na área metropolitana de Lisboa que têm taxas inferiores a 5%. Mas eu posso dar dois exemplos. Um deles é a Lisboa, que tem um conjunto de outras receitas que não têm qualquer comparação com o município de Loures ou com qualquer outro município. E, portanto, esse exemplo não é possível de ser utilizado por comparação ao nosso município. Mas podemos também falar, combinando os vários impostos, de outro município. Por exemplo, o município de Mafra. Sim, tem uma taxa de 4,75% no IRS, mas aumenta o IMI para 5%. Mas aumenta o IMI para 5%. Vai buscar muito mais o aumento do IMI do que aquilo que diminui nesta diminuição do IRS. E, portanto, eu acho que, sem demagogias, devemos olhar para todas as receitas fiscais e, para esta em particular, com o equilíbrio de sabermos que estamos a deliberar sobre receitas que são depois fundamentais para o orçamento municipal. E que, onde é possível fazer acertos em favor da população, isso deve ser feito com equilíbrio, como já veremos certamente noutros pontos. Mas, onde isso significa abdicar de uma verba que já foi cortada aos municípios e que está em substituição de uma transferência direta do orçamento de Estado, eu julgo que não podemos prejudicar. Não é o município, são os munícipes que, se tiverem menos estes recursos na sua Câmara Municipal, no seu município, terão menos respostas para os seus problemas e para as suas necessidades. Porque é fácil fazer esta proposta, não é fácil depois perceber o que é que acontece se esta verba não for recebida. Meus senhores e minhas senhoras, solicitei que se inscrevessem para falar quem ainda quisesse usar da palavra durante a intervenção do eleito Vitor Santos. Já é hábito nesta Assembleia, cada vez que faço um apelo destes, a seguir, quando já não é a altura de pedir a palavra, começarem várias pessoas a pedir a palavra. É uma metodologia que não ajuda em nada os nossos trabalhos e pode até ser interpretada como algum desrespeito pelas tentativas da mesa em conduzir os trabalhos. Já são três pessoas que pediram a palavra já depois de tempo. Uma das pessoas já retirou, tem toda a razão, Sr. Eleito Pedro Cabeça, tem ainda dois inscritos. Meus senhores e minhas senhoras, que isto fique aqui bem claro na condição destes trabalhos. É a última vez que isto vai passar. A seguir estas duas intervenções, passaremos à votação do ponto. E agradecia que nos pontos seguintes, quando eu solicitar que se inscrevam durante uma determinada intervenção, se quiserem usar da palavra, que o façam, para depois podermos então levar este navio a bom porto. Vitor Santos. Posso fazer uma interpelação à mesa? Posso? Certamente. A Sra. Presidente, na condição dos trabalhos, definiu um critério para a aceitação de inscrições. E a esmagadora maioria dos senhores representantes, acatou e não sabe-se qualquer um dos outros representantes, se inibiu de pedir a palavra, e respeitosamente atendeu ao pedido que a Sra. fez. Eu creio que nestes casos não se devem privilegiar as situações episódicas de alguém que, independentemente da regra que é fixada pela mesa, acha que se pode e deve usar da palavra. Eu creio que isso não deve ser feito. Por respeito a todos os outros senhores representantes, a sua esmagadora maioria, que respeitaram a orientação que a Sra. deu, e nem sequer ousaram forçar do uso da palavra, depois da regra está estabelecida e aceita. Tem toda a razão, Sra. Presidente, antes? Sim, qual é o ponto de ordem à mesa, Miguel Matias? Sra. Presidente, eu sei que a Sra. Presidente não vai dizer que eu tenho razão, como acabou de dizer agora, mas é o seguinte, Sra. Presidente, estamos a falar de um assunto, de forma que já referi, que existe discussão, e que existe discussão um pouco mais alargada. Eu confesso sinceramente que não ouvi o reto da Sra. Presidente, quando a intervenção do eleito Vítor Santos, mas também, sinceramente, não o quis acatar, não porque tenha alguma sensação de desrespeito perante a mesa, perante a Câmara, perante os senhores eleitos, perante o público, ou quem quer que seja. O Sr. Presidente da Câmara comentou e introduziu dados que têm que ser comentados e rebatidos, Sra. Presidente. Nós, felizmente, ainda estamos naquilo que nós, vulgarmente, costumamos chamar a Casa da Democracia. E, portanto, as recomendações da Sra. Presidente são aceitas em determinados momentos, como são aceitas por muitas pessoas. E lamento, lamento que o deputado da CDU se tenha inibido por respeito à Sra. Presidente da Assembleia. Também puder, vai votar a favor, não tem desculpa. Estão a fazer uma interpelação à mesa ou uma interpelação a outro eleito? Estão a fazer uma interpelação à mesa e ainda não acabei. E, portanto, eu, sei que a Sra. Presidente, sei que a Sra. Presidente, sei que a Sra. Presidente, sei que a Sra. Presidente... Sr. Representante Miguel Matias, neste momento vou-lhe retirar a palavra porque considero que aquilo que acabou de fazer foi um claro desrespeito pela mesa. Meus senhores e minhas senhoras, não vai haver exceções... Eu não desrespeitei a mesa, disse à Sra. Presidente que ainda não tinha terminado. Sr. Representante Miguel Matias, não tem a palavra. Disse à Sra. Presidente que ainda não tinha terminado. Não tem a palavra. Sra. Presidente, eu vou acabar. Isto é uma reunião, isto é uma Assembleia Municipal e eu vou acabar. E eu só queria acabar dizendo que... Sr. Representante Miguel Matias, eu já lhe retirei a palavra. Sr. Representante, se não termine imediatamente, interrompemos a sessão de imediato porque isto é um desrespeito total. Então, Sra. Presidente vai interromper, vai ter interromper, vai ter interromper, Meus senhores e minhas senhoras, temos 5 minutos de intervalo que isto assim não pode ser. Não acabar. Obrigado. 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 Meus senhores e minhas senhoras, passado que foi este intervalo, passámos de imediato à votação da Proposta nº 435-2016, Participação do Município no IRS Sujeitos Passivos com domicílio fiscal no Conselho de Loures, a incidir nos rendimentos de 2017 e a arrecadar pelo Município em 2018. Relembro a metodologia de votação, estão três propostas na mesa, a primeira proposta a ser votada é a primeira que deu entrada na mesa, apresentada pela Câmara Municipal, se essa proposta for aprovada, as outras duas são consideradas automaticamente rejeitadas, tal como nos pontos seguintes onde existem propostas alternativas. Portanto, Proposta nº 435-2016, repetindo, quem vota contra? A proposta foi aprovada por maioria com 25 votos a favor e 14 votos contra. Declarações de voto, Miguel Matias. Sr. Presidente, os deputados do Partido Socialista votaram contra esta proposta, porque apresentaram uma proposta alternativa que consideramos protege muito melhor os interesses da população de Loures e por isso não podem, de forma nenhuma, aprovar a mesma. Pergunto se existe mais alguma declaração de voto? Não existindo, passamos ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Proposta nº 435-2016. Sra. Presidente, se me permite, eu gostaria de, não sei se lhe chama ponto de ordem à mesa com todo o respeito, ou se chama comunicação, eu queria só dizer duas coisas, de uma coisa se me permite. Eu gostaria que ficasse exarado, para todos os efeitos que posteriormente vierem a advir, uma delas na presença de V. Exª, da ameaça e tentativa de agressão à minha pessoa por parte do senhor que está sentado ao seu lado e por parte daquele senhor que está ali a rir-se de barba e que veio ali chamar-me palhaço e tentando agredir-me à frente de várias testemunhas. E continuo a se rir desrespeitando. Sra. Presidente da Assembleia da Mesa é Presidente da Mesa de todos os eleitos, mesmo aqueles com quem se irrita. E por isso que fico consignado para todos os efeitos de legais. Passando ao ponto 5, proposta nº 436-2016, Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI, fixação das taxas de IMI a vigorar para o ano 2017. Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra para a apresentação da proposta. Muito obrigado, Sra. Presidente. A Câmara traz uma proposta de taxa de IMI que vem no seguimento daquilo que tem sido a política da Câmara nos últimos anos. Nos últimos anos, a Câmara tem vindo a baixar a taxa do IMI no nosso município, embora ligeiramente em cada ano, tendo mesmo no ano transato e no ano em curso, no orçamento transato e no ano em curso, aprovado também a vertente de IMI familiar com determinadas taxas. O que se propõe este ano é voltar a produzir uma ligeira baixa no IMI geral, na taxa geral do IMI, e manter o IMI familiar nos novos termos com que ele está previsto na lei, que são diferentes do que aconteceu no ano anterior. Trata-se de mais um contributo do município para algum alívio das despesas com impostos dos nossos munícipes, sustentado e equilibrado também com as necessidades de receita da Câmara. Esta proposta vem, aliás, acompanhar a aplicação de uma medida de caráter geral que tem produzido também uma diminuição de receita da Câmara, que é o caráter automático das isenções de IMI para os imóveis para a habitação própria e permanente com valor até 65 mil euros e com rendimentos brutos da ordem dos 15 mil euros por ano. Isto significa que há um conjunto muito significativo de imóveis no nosso município que ficaram automaticamente isentos de IMI. que, anteriormente, esta possibilidade já existia, mas era sujeita a requerimento. Muitas pessoas não sabiam desta possibilidade e, pelo seu desconhecimento, pelas dificuldades que todo este procedimento sempre tem para quem está menos ligado a estas questões, não exerciam esse direito. Devo dizer isto, isto é apenas um complemento de informação, mas, na nossa opinião, é uma medida positiva, porque, de facto, atinge aqueles que exatamente mais precisam deste apoio. Porque, naturalmente, uma pessoa com rendimentos até 15 mil euros brutos por ano, portanto, rendimentos relativamente moderados ou baixos, e com uma casa para habitação própria até 65 mil euros de valor patrimonial tributário, é, tendencialmente, quase de certeza, uma pessoa, enfim, que tem mais dificuldades e que beneficiará mais deste apoio. Penso que é uma medida positiva, que tem tido reflexos na receita do município, embora as finanças não nos dêem informação suficiente para podermos calculizar o que é que corresponde esta diminuição. Mas, de facto, num Conselho como o nosso, com muitas habituações de baixo valor, é evidente que muitas delas, eu diria até, por exemplo, particularmente entre os aposentados e os reformados que são proprietários das suas casas, estarão abrangidos, abrangidas por esta medida e, por isso, não terão contribuído para o IMI já este ano e continuarão a não contribuir no próximo ano. Trata-se de uma proposta, por isso, que vai no sentido que a Câmara tem vindo a defender de uma diminuição sustentada do IMI e relembro que este mandato foi a primeira vez, desde que aos municípios é possível alterar a taxa do IMI, foi a primeira vez que o município deliberou baixar a taxa do IMI. É um aspecto muito importante que deve ser vincado, sabendo nós que o valor da baixa não é muito significativo, é apenas uma pequena baixa, mas tem sido uma pequena baixa já nos últimos dois orçamentos e que pretendemos que se repita no próximo. Para além disso, em relação ao IMI familiar, nós temos com esta possibilidade de bonificar-se, podemos dizer assim para simplificar, as famílias condependentes de dar uma taxa real ainda mais baixa a 14 mil famílias do nosso Conselho. 14 mil famílias do nosso Conselho, por via do IMI familiar, têm também um IMI mais baixo. É por isso uma proposta que julgo equilibrada, com sentido social e que não põe em causa as finanças do município. Pergunto aos proponentes das outras propostas alternativas, se querem proceder à sua apresentação. Pedro Cabeça. Bom, em primeiro lugar, peço desculpa à bancada da CDU por apresentar uma proposta alternativa, não sei se me permitem, e se me autorizam a fazer uma proposta alternativa, que aliás isso não leva a mal, e peço imensa desculpa, por esta proposta e por ter outra ideia, por ter outra opinião, que é uma coisa que eu tenho, tenho opinião, tenho opinião até contra o meu partido às vezes, e como nós temos todos, e não sei se isto é possível, mas pronto, mas eu aqui vou apresentar com alguma calma, também não vou gastar muito latim, porque não vale a pena, porque já fizemos isto nos outros anos, apresentar a proposta, que aliás, ainda hoje estou à espera que digam como é que foram apresentadas as propostas, os valores, e como é que isso foi calculado, e quem é que tinha razão, ainda estou à espera disso, mas eu sei que no final, um dia será feita justiça, nem que seja depois de eu ter alguma terra por cima, se calhar podem-me dizer que eu tinha razão, mas isso também já pouco importa. Neste caso, aqui não vale a pena estar a dizer muito mais, porque isto é uma correia de transmissão, isto não vale a pena estarmos aqui a grandes propostas, a proposta que aqui está, e aliás, reproduzo para esta proposta de IMI, aquilo que foi dito pelo Francisco Pereira em relação à outra proposta, e por isso mandei e disse que devia ficar registada em ata, porque é exatamente isso, demagogicamente, sempre foi apresentada aqui uma proposta de 3,5%, demagogicamente, e demagogicamente sempre foi apresentada essa proposta aqui, e portanto nós aqui nem sequer demagogicamente sempre apresentámos uma proposta superior àquela que demagogicamente nos anos anteriores foi apresentada, e quando se diz, bom, mas é que as receitas eram menores, não é verdade? Basta ver, 2013, 27 milhões, e nós sabemos o que é que foi dito em 2013, está aí também escrito, está escrito, está em ata, está gravado, gravado, áudio, em 2013, não, já era, não sei se já era vídeo, mas está, 2014, 28 milhões, e 548 mil, temos mais 1 milhão e 500 mil euros, 2015, 29 milhões e 94, portanto, as tais contas erradas que ninguém quis ouvir, também não vale a pena estar aqui a reproduzir, estavam certas, afinal, portanto, quando nós dizemos que devemos ser, não devemos ser demagógicos, que não apresentamos coisas diferentes quando estamos na oposição e no executivo, Francisco Pereira, completamente de acordo, 100% de acordo, mas para as duas coisas, e aqui também, e aqui nesta proposta do IMI, também, e portanto aí reconheço-me inteiramente nas palavras, é pena que isso não seja real neste momento. E já agora, relativamente ao que está previsto, e que só está aqui nesta proposta, os dados do orçamento, do orçamentado para 2016, eu gostava de saber o que é que está cobrado até neste momento, porque na proposta não vem, igualmente só está o que está orçamentado, e gostava de saber o que é que está orçamentado até recebido até este momento, sabendo que ainda falta receber uma tranche, pelo menos. e portanto, saber exatamente se o orçamentado e aquilo que vai ser cobrado há uma grande diferença ou não, porque aqui, de facto, os números não são os mesmos. E isto que aqui está proposto, já foi explicado nos outros anos, não vale a pena, já fizemos as contas, já dissemos qual era o valor, e não é demagogia, isto já vinha anteriormente, nesta Assembleia foi apresentado pelo grupo do Partido Socialista já essa proposta antes, foi explicado, porque é que anualmente aqui vem, e isto não é uma questão para um mandato, nem para 10 anos, é anualmente, porque anualmente é que se tem que verificar as condições económicas do município, e é anualmente que se fixam estes impostos, isto não é por acaso, e de facto, aqui nesta Assembleia, não vale a pena gastar muito mais. Esta proposta é viável, esta proposta é possível, e esta proposta fica acima daquilo que a CDU andou demagogicamente sempre a propor nos outros anos. E portanto, para já é tudo. Carlos Gonçalves. Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também apresenta a proposta do Bloco de Esquerda, e relativamente aos imóveis, nos termos do número 5 do artigo 112 do SEMI, nos prédios rústicos é semelhante a proposta ao Executivo, já nos prédios urbanos a proposta do Bloco de Esquerda é de 0,35%. E isto porquê? Porque, mais uma vez, e já há instantes foi dito, apesar da relativa e efetiva a recuperação do povo nos seus rendimentos, continua a ser penoso para muitas famílias a sustentação dos pagamentos de impostos, e neste caso estamos a referir relativamente ao OMI. E se nesta Assembleia, em anos anteriores, já se falou que a redução era como um papo seco ou o valor de uma bica, então este ano é mínimo, é uma migalha, porque, de facto, desde que está o Executivo, a redução do IMI nos prédios rústicos foi de 8 milésimas, 6 milésimas o ano de trazado, urbanos, urbanos, obrigado, 6 milésimas o ano de trazado, 2 milésimas este ano, é só dizer que se baixa alguma coisa, mas que para as famílias seria importantíssimo ir em concentrâneo com a redução, a diminuição, o aliviamento às famílias, um valor superior de redução ao IMI, por isso o Bloco de Esquerda apresentou a proposta nos prédios urbanos de 0,35%. Obrigado. João Alexandre? Pois, esta proposta representa, de facto, aquilo que a promessa da coligação Louros sabe mudar e o PCP-CDU. De facto, aquilo que nos andaram a dizer nas eleições que Louros iria mudar, agora aqui é desmentida pelo próprio Presidente da Câmara, que é uma continuação daquilo que tem vindo a ser seguido. Não se percebe. Mas os trabalhadores e o povo percebem quando as contas lhe caem em cima. E este socialismo que esta Câmara nos anda a tentar vender, não é um socialismo, é um arremedo. Eu nem sei o que é que lhe eu te chamar, porque é explosiva a ideologia do PSD neoliberal, como a ideologia dita socialista da CDU, dá nisto continuidade da política do PS. Não percebo, e os trabalhadores com certeza cada vez vão clarificando melhor porque estão a ser governados. É difícil de compreender, mas eu próprio não percebo esta coligação dos tais 25% por cada ano que iriam baixar o IMI. Onde é que está? Desapareceu. Se calhar é o que nos dão a escolha entre Obama e Clinton, aqui é entre o PSD e o PCP. É a mesma coisa. Vai ser a nossa desgraça e está a ser a desgraça do Conselho. Obrigado. Ana Clara Fernandes. Boa noite a todos. Ao Executivo, vereadores, aos deputados municipais e ao público presente e ausente nas casas. Se os impostos indiretos sobre as famílias sofreram um aumento, nomeadamente sobre o consumo, já a tributação direta fará com que as famílias tenham algum alívio fiscal em 2017. No caso do IMI, a existência do balizamento e fixação em automatismo para a isenção fará com que mais famílias sejam abrangidas, mesmo nos municípios onde se cobrava a taxa máxima de 0,5. O adicional sobre o IMI com a incidência sobre imóveis de valor elevado representa também ainda, que tímido, um passo na introdução dos critérios de justiça social na tributação. Loures, pelo terceiro ano consecutivo, em simultâneo com outros municípios, reduz a taxa do IMI. Em Loures, e desde que a CDU está no Executivo, há uma preocupação em agilizar este imposto de uma forma sensata, coerente e concertada com as necessidades dos municípios e das contas do município. A modesta redução, como alguns querem ridicularizar, transformar-se-ia em modestos 3 milhões de euros em investimento, em infraestruturas, e traria ainda maior qualidade de vida à população de Loures. Se diretamente esta redução é pouco visível nas contas anuais das famílias, indiretamente o pagamento do IMI é traduzido em alcatruamentos, nas escolas, na cultura, no desporto, nos bairros e nas demais necessidades para mentes deste município e serão, sem dúvida, uma concretização real com o Executivo da CDU. A diferença é na gestão dos dinheiros públicos. Não podemos deixar de lamentar a inoperância de outros no passado nesta matéria, que agora, de galões em riste e do outro lado da bancada, de forma populista e desconcertada com a sua gestão desastrosa, tentam minimizar esta proposta da CDU. Assim, e num percurso conciliador com o seu programa eleitoral, continuará a CDU a estar perto das populações, das famílias, cumprindo o seu plano de investimento, redução da sua dívida, tornando-lhe hoje numa referência do ajustão, e vai votar favoravelmente a proposta do Executivo. Obrigada. Pergunto se existem mais questões para o Executivo Municipal, além das que já foram colocadas. Não havendo... Ana Clara, peço-lhe que desligue o microfone, por favor. Obrigada. Sr. Presidente, a Câmara tem a palavra. Só um momento, Sr. Presidente da Câmara. Quem quiser usar da palavra, e vou repetir, quem quiser usar da palavra, inscreve-se durante a intervenção do Sr. Presidente da Câmara. A seguir, depois destas inscrições, se houver lugar a respostas por parte da Câmara, se haverá lugar a essas respostas, e em seguida votaremos o ponto. Está claro para todos? Muito bem. Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma correção em relação a um valor que afirmei aqui há bocadinho, em relação ao IRS. A diminuição do IRS para o município previsto em 2017 é de 6%, e não de 16%, como eu disse. Pronto, fica feita a ratificação. Bom, nós temos aqui no IMI uma situação muito curiosa, e que, em relação às propostas feitas pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, mas em particular pela do PS, que é a de procurarem apresentar esta proposta como uma proposta simétrica, mas mais boazinha, das propostas da CDU no passado. Mas há algumas diferenças em relação aos dois fatores, aos dois factos. A primeira é que, quando a CDU apresentou valores mais baixos de diminuição do IMI, foi num orçamento, por acaso o Sr. Representante Pedro Cabeça, não referiu esse, de 2013, em que o PS previa 5 milhões de euros de acréscimo de receita. 5 milhões de euros de acréscimo de receita. E no momento em que o PS previa 5 milhões de euros de acréscimo de receita, é que se fez uma proposta, de facto, de uma baixa maior no IMI, porque a previsão da receita permitia tal veleidade. Mas há ainda uma outra diferença, Srs. Representantes, e esta talvez a mais importante. É que, de facto, a CDU apresentou propostas de diminuição do IMI na oposição. E agora o PS também apresenta propostas de diminuição do IMI na oposição. Só que, quando o PS esteve em maioria, nunca baixou o IMI. E quando a CDU está em maioria, está a baixar o IMI. E essa é que é a grande diferença, Srs. Representantes. Essa é que é a grande diferença. Porque aí se prova que a coerência com mais taxa, menos taxa, admito isso, se faz aqui com a política da CDU. O PS nunca baixou a taxa do IMI. Nunca baixou a taxa do IMI, desde que é possível fazer essa diminuição. Mais, o IMI que está previsto para 2017... E, portanto, eu não percebo bem qual é a observação que aqui foi... O sentido da observação que aqui foi feita por um Sr. Representante de que esta política é da continuidade da política do Partido Socialista em relação ao IMI. Se fosse a continuidade, ainda a taxa estava no 0,4%, que era a taxa que herdámos do Partido Socialista. O IMI, em 2017, na nossa previsão, vai ter valor praticamente idêntico ao de 2012. E, portanto, para quem ainda agora referiu que estas opções devem ser avaliadas anualmente, aqui está um bom argumento. Em 2012, o que se arrecadou foram 28.645.000 euros. O que se prevê arrecadar, prevêmos arrecadar em 2017, são 28.620.000 euros. Há aqui uma diferença de 25.000 euros, que é pouco significativa neste montante. E, portanto, se o PS quer ser coerente com estes valores, então o que estaria a propor era a taxa que aplicava em 2012, 0,4%. 0,4%. E nós temos uma proposta diferente. Depois, respondendo à questão que foi colocada, por o Sr. Representante Pedro Cabeça, em outubro, a 20 de outubro, a arrecadação do IMI no nosso Conselho, comparando com a mesma data do ano anterior, era inferior em 800.000 euros. Em 800.000 euros. Portanto, em 2016, a data de 20 de outubro, a arrecadação do IMI no Conselho de Loures era inferior à mesma data do mês de setembro, do ano de 2015, em 800.000 euros. 800.000 euros. Portanto, há aqui uma redução da arrecadação, que tudo indica... Bom, o Sr. Representante depois explicará porque é que não há uma redução. Se o dinheiro entrado é 800.000 euros a menos, acho que é uma redução. Não há de ser um aumento. Acho eu, mas posso estar enganado. Enfim, já percebi que tenho parcos conhecimentos nesta matéria, aqui nesta discussão. Finalmente, queria referir o seguinte. Nós, com esta proposta do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, acresce ao que está proposto pela Câmara uma diminuição de mais um milhão de euros na receita do IMI. De mais um milhão de euros na receita do IMI. É para todos termos noção do que é que está aqui a ser proposto. Em cima da redução que já está na proposta da Câmara. Portanto, não é por comparação com a proposta da Câmara. E para os que dizem que estas reduções são pouco significativas, eu tenho vindo sempre a dizer isso, hoje já disse, digam todos os orçamentos, são pequenas diminuições da taxa. É um facto. Não são elas que resolvem os problemas das pessoas que estão com dificuldades em pagar as suas contas. É um facto. Mas, desde que começámos esta política, já deixámos de cobrar, incluindo isto que propomos para 2017, deixaremos de cobrar, com os valores de 2017, aos munícipes, 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. Isto é alguma coisa para o orçamento do município. com esta política de baixa progressiva do IMI. E, portanto, no resultado, entre o que a CDU já vai, no final de 2017, terá devolvido aos munícipes, e o que o Partido Socialista devolveu aos munícipes com baixas taxas do IMI, o resultado é 3 milhões para a CDU, zero para o Partido Socialista. Pedro Cabeça. Senhor Presidente, mais uma vez, peço-lhe autorização para discordar e ter uma opinião diferente, não sei se me é permitido ter uma opinião diferente, o que eu lhe perguntei foi exatamente qual era a arrecadação, qual era o valor arrecadado. Pronto. Já vi que são menos 800 mil, mas eu não tenho de decorre qual era o valor arrecadado. Deve calcular. Posso-lhe pedir autorização que interrompa a sua... Com certeza. Para que o Sr. Presidente possa dar essa informação e a seguir poder continuar a sua intervenção. Sr. Presidente, por favor, por vir a informação. Eu, de facto, não tinha percebido 19 milhões e 200 mil euros. O Sr. Presidente, não depende de cabeça, pode continuar a sua intervenção. Sr. Presidente, até ao final, e recordo-lhe só isto, e nas últimas assembleias sobre esta questão do IMI, o Sr. Presidente disse exatamente a mesma coisa, que eu estava errado. Sr. Presidente, a realidade demonstrou o contrário. Eu vou-me dar o benefício da dúvida de também poder ter uma opinião, mais uma vez pedindo-lhe autorização para ter uma opinião diferente e que, aliás, confirmada no passado. Eu também posso estar errado e na próxima posso estar errada. Eu acredito que sim. Eu é com os elementos que tenho e com aquilo que me é disponibilizado posso fazer contas e apresentar uma proposta que me parece razoável. Eu, neste caso, estou a falar da bancada do Partido Socialista, obviamente. Podemos apresentar uma proposta diferente que, aliás, tem sido bem mais fundamentada, ao contrário também do que o Sr. Presidente diz. No passado, no passado, no passado, no passado foi sempre a mesma proposta, muito menos fundamentada por parte da CDU. Em termos de valores, também sabemos quais foram os valores. Estávamos aí, começou a existir um aumento no IMI e sabem porquê? Foi explicado já aqui, não vou estar a gastar e a repetir-me outra vez, porque senão, todos os anos, estamos a repetir as mesmas coisas e não vale a pena porque esta Assembleia também é muito limitada na sua capacidade de decisão, fiscalização, de intervenção. E, como tal, não vale a pena estarmos a gastar muito. O que é certo é, com os valores que aqui temos, que os valores dos últimos anos, que, aliás, entre 2013 e, nesta altura, e 2015, não sabendo ainda, 2016 totalmente, mas saberemos brevemente, foram 3 milhões de acréscimo de receita. Portanto, aquela proposta, que era até acima daquela proposta que a CDU apresentou nos anos em que era oposição, em que as receitas eram menores, tínhamos aqui, aumentámos aqui o valor de 3 milhões de euros. Portanto, as nossas contas estavam certas, era possível fazer este esforço sem reduzir absolutamente nada. E não vale a pena dizer bom, mas este dinheiro é mais bem emprego que os outros. Eu relembro que, durante o mandato, os mandatos anteriores, já que se quer fazer história, também foram convertidos muitos EMI's e muitas receitas de EMI em 3 piscinas, mais uma remulação da outra, foram em equipamentos variados, campos sintéticos. Estou só a lembrar-me agora da parte do desporto. Só. Portanto, isto também foi canalizado. Portanto, dizer o contrário também é algum desrespeito. E peço mais uma vez desculpa pelo Partido Socialista apresentar uma proposta diferente da Câmara Municipal. Carlos Teixeira. Muito boa noite, Sra. Presidente, Sra. Presidente da Câmara, Sras. Vereadores, Srs. Vereadores, Srs. Colegas, Srs. Público, eu não vou pedir desculpa porque eu não peço desculpa porque aquilo que eu pretendo dizer vou dizê-lo com a liberdade que foi conquistada com o 25 de Abril, no dia 25 de Abril de 1974. E, portanto, não há ninguém que me condicione relativamente àquilo que eu pretendo dizer. E para ir direito ao assunto, dá nota do seguinte. O Sr. Presidente da Câmara, já se alugou algumas vezes comigo pelo facto de eu lhe chamar mentiroso. não é com a maldade e ofensiva que dizia isto, nem vou dizer que o Sr. Presidente é mentiroso, mas politicamente correto é que falte à verdade sistematicamente. E, portanto, dar nota de que, na realidade, durante o período em que fui Presidente da Câmara, houve apenas um ano em que governámos com a taxa máxima que na altura não se chamava EMI, que foi 2002, que foi aprovado pela CDU quando geria a Câmara. Foi o único ano que gerimos com a taxa máxima. E tem todos os mecanismos para provar que eu estou a mentir. E depois vê-se quem é que mente e quem não mente. O único ano que governámos com a taxa máxima foi a taxa aprovada pela CDU em 2001, depois de ver rejeitado em Assembleia Municipal, ou era fazer parte da Assembleia Municipal na altura na qualidade de Presidente da Junta de Fregues e de Loures, em que foi rejeitado um empréstimo de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros, o que deu origem a que em 2002 nós estivéssemos arrependidos porque em janeiro nem sequer havia dinheiro para pagar os salários dos trabalhadores oito dias depois de termos tomado posse. E portanto, o que não aconteceu quando os senhores tomaram posse que tinham dinheiro para pagar os salários. Relativamente às taxas de EMI, mais uma vez refiro que vejam bem que nunca tivemos as taxas máximas. E é verdade que sistematicamente a CDU naturalmente estando na oposição fazendo contas diferentes fazia propostas diferenciadas e que em algumas das circunstâncias até fizeram repensar e tivemos na altura os limites eram 0,8, 0,5 nós umas vezes tínhamos 0,70, 0,40 outras vezes 0,75, 0,45 portanto, fomos variando ao longo destes anos. Naturalmente quando nós tínhamos a taxa máxima era 0,8, 0,5 nós tínhamos 0,7, 0,4 houve um período que não abaixámos porque entretanto houve uma determinação governamental que fixou as máximas 0,7, 0,4 e nós nesse ano e seguintes suponho que mantivemos esses valores mas já estavam abaixo das taxas que eram praticadas normalmente e atendendo às dificuldades que iam acontecendo. Dando nota também que o Sr. Presidente quando fala dos 3 milhões a zero eu acho que o Sr. Presidente também se está a enganar porque nas receitas e nas taxas que recebeu do IMI refere o bolo que se for arrecadado nestes 3 anos e esquece-lhe de referir de que se porventura tivéssemos as receitas e as despesas da zona da Parque Expo teria mais 6 milhões de euros de receitas portanto este valor que foi arrecadado está muito acima da previsão porque se tivéssemos naturalmente as receitas da Parque Expo seriam mais 2 milhões de euros por ano naturalmente que esses 2 milhões de euros também se converteriam em despesas porque a Parque Expo era deficitária a nível dos encargos que possuíamos portanto aqui não vale a pena entrar com demagogia e dos 3 milhões a zero e dos 6 milhões a zero é portanto falar a verdade às pessoas e o Sr. Presidente eu desafio a falar a verdade e portanto as propostas que tem falo verdade e esclarece que não se arranjo desculpas é que há sistematicamente a tendência para se desculparem com os outros os outros e os outros e os outros agora como eu disse quando tomei posse e abordado pelo meu Vice-Presidente na altura e agora vamos para os jornais dizer vamos fazer uma auditoria às contas da Câmara Loures o segundo maior dívida do país só o Setúbal é que está pior vamos para os jornais vamos comunicar isto vamos fazer uma auditoria eu disse não e digo isto mais uma vez que disse sempre a toda a minha gente nós fomos eleitos para resolver problemas não para arranjar desculpas Jorge Antunes Muito obrigado Sr. Presidente parece-me que o documento que estamos aqui a discutir é um documento equilibrado é um documento que o Executivo cediu com a ligação da Ostecham-Dade apresentou este esta Assembleia é um documento que tem assuntos que são muito caros e que dos quais nós sempre nos batemos nomeadamente a baixa do IMI não tanto como se pensávamos que era possível fazer mas nota-se claramente que há um esforço do Executivo para se fazer se baixar este imposto não nos podemos esquecer do imposto do IMI familiar porque é algo por qual nós nos batemos com as dificuldades que todos conhecemos não podendo fazer ou defender e implementar a totalidade dos valores que queríamos mas foi aquele que se conseguiu e por isso mesmo consideramos que estamos perante algo direi mais uma vez equilibrado tem um bom senso de não criar problemas de futuro a este Executivo e só para recordar que pena que eu tenho se tenha perdido o Parque Espo mas nós sabemos quem foram os culpados muito obrigado Sr. Presidente da União de Freguesias dos Tujais João Florino Sr. Presidente da Assembleia Sr. Presidente da Câmara Sr. Presidente da Câmara Sr. Vereadores Sr. Colegas da Assembleia técnicos do Município Sr. e Srs. estamos aqui nesta discussão do IMI eu percebo perfeitamente os objetivos destas propostas que são aqui colocadas mas não posso esquecer e naturalmente que os membros que hoje estão aqui a colocar a fazer estas propostas penso eu que ainda se lembram daquela celebrão em que o Partido Socialista estava no governo estava a governar a Câmara Municipal em que foi aprovada uma proposta do aumento do IMI e a reunião de Câmara a CDU fez uma proposta de baixar uma décima ou duas e aqui nesta Assembleia o Partido Socialista apresentou uma proposta ainda mais alta que aquela que foi aprovada em reunião de Câmara pelo Partido Socialista e foi aqui aprovada e nessa altura os senhores que fizeram isso mas que muitos daqueles que não estavam aqui portanto não conhecem hoje estão aqui a fazer propostas que não fazem qualquer sentido com muita pena dos trabalhadores e dos residentes do Conselho Louros os senhores deviam de se enxergar e de ver as atas dos mandatos anteriores onde isso foi aqui feito que foi uma autêntica vergonha contrariado nessa altura até o regimento porque quando havia uma proposta da Câmara Municipal era essa que devia de ser votada e não aquela que vocês arranjaram aqui à pressa que ainda penalizaram mais os residentes do Conselho Louros e nessa altura os senhores não tiveram preocupados e agora vêm preocupados com esta questão com esta redução e como o Sr. Presidente da Câmara já disse foi feita uma redução é a redução que é possível mas é uma redução que está a ser feita que tem esta expressão dos 3 milhões de euros mas de facto já agora também aproveitar para dizer que as obras estão à vista as obras estão à vista eu tenho aqui e não vinha não vou aqui levantar hoje nesta reunião mas tenho aqui tenho aqui várias estão aqui estão aqui para uma próxima oportunidade daquela revista que era feita virtual em que muitas coisas que os senhores os criticam nomeadamente esta questão da revitalização de Louros em 2003 apresentaram nesta revista o plano nascente que criou a avó não sei quantas habitações em 2004 voltaram à carga numa revista a dizer a dizer sim em 2004 está aqui está aqui já agora dizer já agora dizer isto em maio de 2003 diziam aqui zona nascente de Louros a nova face da cidade em 2004 apresentaram apresentaram um documento a dizer que iriam criar está aqui o mapa está aqui e a intervenção era na rua da República tal e qual ou mais ou menos com o que ele estava a ser feito de um criar 612 números de fogos 2.800 mais 2.830 habitantes e nada disto foi feito os senhores hoje criticam e hoje a obra está à vista em 2010 foi publicado em 2008 foi publicado no Diário da República em 2010 voltaram a publicar e tiveram desde 2013 até 2013 para fazer a requalificação do centro da cidade e hoje andam a dizer aí nas redes sociais a festa começou a cidade de Louros e a festa começou a festa começou ainda não acabou mas vocês nem sequer começaram nem sequer conseguiram começar a festa e quando a festa terminar vocês estão ainda mais irritados e cansados desgastados e tenham cuidado que nessa altura é a altura das eleições muito boa noite Bruno Simão boa noite boa noite a todos a minha intervenção não visa entrar nesta arqueologia que tem sido feita aqui sobre anos e gestões anteriores de facto foi muito bem lembrado pelo senhor representante o senhor presidente da União de Fregues e os Estujais daquela célebre assembleia em que finalmente se tinha conseguido na reunião de Câmara baixar umas décimas à taxa de IMI e que o Partido Socialista aqui fez uma proposta alternativa para aumentar e eu creio que aquilo que é de registar na proposta que a Câmara nos traz e que não pode deixar de ter o nosso acolhimento é este esforço contínuo ainda que pouco significativo de ir a uns mas contínuo de redução da taxa do IMI e confundir a arrecadação de receita com taxas nominais é um erro é um erro aliás há a evolução da receita mesmo quando se baixam taxas porque por vezes há largamentos de base de incidência imóveis que saem de situações de isenção e é normal que haja esse tipo de evolução mas a redução da taxa é real e é sentida por muita gente e esse esforço feito ao longo dos últimos três anos é um esforço que deve ser reconhecido e que nós aqui reconhecemos e mesmo em anos anteriores em gestões de maioria do Partido Socialista tal como aqui foi dito houve propostas nossas em sentido diferente daquele que vinha da Câmara e foram sempre feitas e sustentadas com base nos dados que o próprio Partido Socialista fornecia e feitos com base nos dados que o próprio Partido Socialista fornecia nas suas propostas documentos previsionais como foi o caso daquele ano em que perante uma proposta de aumento de receita previsível de 5 milhões claro que havia margem para uma redução e se vierem dizer que estava errada é porque a proposta na altura estava errada mas a responsabilidade dessa proposta era do Partido Socialista e era confiando nestas informações que as propostas eram feitas para concluir dizer ainda que esta é mais uma daquelas circunstâncias este imposto é mais um daqueles impostos onde tão importante como perceber os valores das reduções de taxa e de receita e é de facto significativo que em 3 anos tenha havido uma desoneração do conjunto dos munícipes que são pagantes desta taxa porque nem todos o são de 3 milhões tão importante como isso é também e porque estamos em momento de discutir orçamentos e opções como é que se aplicam e distribuem no fundo as receitas geradas pelas taxas que se aplicam e nunca podemos desligar uma discussão de outra essa referência foi feita há pouco quando discutíamos a partilha da receita do IRS e a sua descida ou não e também aqui é relevante porque se os senhores dizem que é pouco que acumuladamente em 3 anos haja 3 milhões de receita que não foram cobrados porque a evolução da receita apesar de tudo terá sido também de 3 milhões não é despiciente deixar de fazer a discussão de como essas verbas são aplicadas no Conselho a favor de todos quer daqueles que pagam a taxa quer daqueles munícipes que pela sua condição económica não pagam a taxa que não têm habitação própria porque têm outras soluções de habitação mas não deixam de ser se calhar os principais beneficiários de um esforço no investimento de requalificação do parque escolar reabilitação de zonas verdes qualificação de vários equipamentos coletivos que eles também usufruem e esses sim são os principais beneficiários por isso quando discutimos impostos temos que fazer também este balanceamento porque os impostos e sobretudo a sua boa aplicação no investimento público tem um efeito redistributivo da qualidade de vida e de fomento a qualidade de vida de todos que beneficia sempre mais aqueles que menos podem e que muitas vezes são aqueles que baixando uma, duas ou três décimas essa baixa nunca lhes toca porque eles já não pagam porque a sua condição não lhes permite isso registar também neste campo a CDU e o PCP até em propostas importantes nacionais relembrar que a taxa máxima do IMI já baixou para 0,4 por proposta na Assembleia de 0,5 para 0,4 por proposta da há uma proposta da CDU nesse sentido e isso é relevante assim como há propostas de alargamento da isenção do IMI para famílias com muito baixos rendimentos ou com deficientes no seu seio e sim são fatores importantes que podem levar a uma melhoria da qualidade de vida dos agregados com mais dificuldades devido às suas circunstâncias concretas por fim gostava de deixar uma recomendação ao Sr. Presidente da Câmara que como ele já aqui confessou é parco em conhecimentos sobre muitas matérias que aqui vão sendo discutidas recomendava-lhe que prestasse especial atenção e que depois pudesse ouvir com mais atenção ou reler na ata a palestra dada sobre a mentira pelo Sr. Representante Carlos Teixeira que como todos sabemos tem créditos de conhecimento nessa matéria em concreto Sr. Presidente da Câmara tem a palavra para encerrarmos este ponto e podermos passar à votação Muito obrigado eu queria ainda acrescentar em termos de informação que há pouco me esqueci que a Câmara aprovou também a duplicação das áreas de reabilitação urbana no nosso Conselho o que significa que em conjunto com as medidas que também se vão aplicar às zonas revitalizadas nos centros urbanos que estão agora a começar a ser intervencionados um conjunto de outros proprietários se decidirem fazer intervenções de recuperação dos seus imóveis também terão taxas mais favoráveis e taxas mais favoráveis do IMI que vêm a crescer portanto ao que está dito antes sobre esta taxa geral quanto ainda ao que foi dito pelo senhor representante Carlos Teixeira o senhor representante Carlos Teixeira depois enfim fez aí diversas inocubrações mas começou por dizer que o PS a maior parte dos anos não tinha tido a taxa máxima isso nem sequer é tão rigoroso mas vamos deixar passar essa parte o que eu afirmei aqui e reafirmo é que o PS nunca fez aprovar uma baixa da taxa do IMI nunca a taxa do IMI baixou no nosso concelho quando a taxa geral baixou e o que os senhores fizeram num determinado ano esta é que é a verdade então o senhor representante Carlos Teixeira diga em que ano é que a Câmara apresentou uma proposta de baixa do IMI o que os senhores fizeram um determinado ano quando o governo da República entendeu que a taxa máxima passava a ser 0,5 e deixava de ser 0,4 mantiveram o 0,4 e fizeram uma campanha como se tivessem baixado o IMI procurando iludir as pessoas no sentido de dar-lhes a convicção que iriam ter uma baixa do IMI quando o IMI tinha ficado exatamente na mesma a taxa máxima é que tinha aumentado sim sim ó senhor representante Carlos Teixeira senhor presidente senhor presidente dê-me um minuto por favor senhor representantes os apartes são regimentais as faltas de respeito por quem está a intervir não portanto agradecia mais uma vez alguma contenção senhor presidente a Câmara por favor pode continuar obrigado senhor presidente portanto repito em nenhum ano dos seus 12 anos de gestão o Partido Socialista aprovou na Câmara uma uma proposta de baixa redução da taxa do IMI em nenhum ano em nenhum ano o que aconteceu foi que no ano salveiro de 2009 a taxa dos prédios não avaliados que era a que contava na altura porque não tinha havido ainda a reavaliação a taxa geral nacional baixou de 08 para 07 e claro no município também baixou de 08 para 07 mas não foi porque o Partido Socialista não tivesse decidido foi porque a nível nacional foi essa decisão tomada e nós que não fazemos demagogia porque as baixas que temos feito são moderadas não resolvem os problemas fundamentais da vida das pessoas são apenas um contributo que o município dá nós não fazemos demagogia com isso mas confesso que custa muito ouvir quem nunca baixou o IMI fazer demagogia perante aqueles que o estão a baixar e com isso não fazem nenhuma propaganda nem nenhuma demagogia mas se o senhor representante eu acho bem que o senhor representante não introduza aqui o ponto do que se tínhamos que há dinheiro para pagar os salários ou não no final de 2013 porque não é esse o tema hoje e se fosse tínhamos aqui muita coisa para dizer mas quando quiser quando achar que é oportuno quando a senhora presidente e a assembleia entenderem estamos disponíveis para fazer essa discussão mas não vou contribuir para o mau andamento dos trabalhos introduzindo aqui um conjunto de respostas a essa afirmação que o senhor representante Carlos Teixeira fez portanto a câmara propõe pelo terceiro ano consecutivo uma coisa inédita no nosso município abaixa do IMI o terceiro ano consecutivo meus senhores e minhas senhoras vamos passar à votação da proposta número 436 barra 2016 IMI fixação das taxas a vigorar para o ano de 2017 pergunto quem vota relembro novamente a metodologia votação se esta proposta for aprovada as outras duas propostas apresentadas são automaticamente rejeitadas quem vota contra podem baixar os braços quem se abstém quem vota a favor a proposta foi podem baixar a proposta foi aprovada por maioria com 25 votos a favor e 15 votos contra por onde se existem declarações de votos sobre esta matéria Carlos Gonçalves obrigado senhor presidente o bloco de esquerda votou contra a proposta da câmara municipal para a fixação das taxas de imposto municipal para imóveis para 2017 uma vez que consideramos que a câmara voltou a falhar nas expectativas criadas perante a população de uma redução efetiva deste imposto e se no ano passado apoiarmos de migalha a então redução de 6 milésimas este ano poderemos chamá-la de lastimosa uma vez que a sua redução ter sido somente e apenas de 2 milésimas apesar de durante este ano de 2016 ter havido uma recuperação dos rendimentos dos portugueses em geral nomeadamente dos trabalhadores e reformados depois de uma governação destruidora e aniquilidora da classe média e baixa levada a cabo pelo então governo Passos Coelho e Paulo Portas ajudados por uma troika sedenta do mesmo essa recuperação não é suficiente para depolar os estragos então causados nessa situação continuam também as famílias residentes no Conselho do Ores e passado um ano após a última deliberação do Executivo Camarário mais uma vez os anseios dos oarenses em ver reduzida essa taxa para valores que realmente os ajudasse a sair da austeridade a que foram sujeitos viram curadas as suas expectativas num Conselho atravessado por uma grave situação social e em grande parte da população vive em casa própria era natural esperarem deste Executivo que se apresentou como um sinal de esperança um alívio financeiro que verdadeiramente se sentisse nas suas bolsas tal não aconteceu este Executivo em nosso entender pouco corajoso escolheu tratar feridas profundas recompensos rápidos Obrigado Pergunto se existem mais declarações de voto Pedro Cabeça e depois a seguir Jorge Antunes O Partido Socialista votou contra esta proposta porque apresentou uma proposta fundamentada razoável não demagógica e que significava um equilíbrio entre o que é necessário para o orçamento da Câmara e o orçamento das famílias do Conselho e como tal obviamente não podia deixar de votar contra Jorge Antunes Os eleitos da coligação não deixaram-me dar votaram favoravelmente esta proposta porque considerarem a mesma equilibrada e embora não tivesse atingido os valores na baixa que nós pensávamos que seria possível mas compreendendo as necessidades do Conselho fizemos um esforço e ele está refletido na própria proposta porque para além da baixa na taxa geral mantivemos também a questão do IMI familiar Muito obrigado Passamos ao ponto do Mersa Só agora uma coisa Atenção que o documento diz proposta de 2015 Está bem? Existe efetivamente existe efetivamente um erro na denominação da proposta mas é 2016 Ponto nº 6 Proposta nº 437 Peço desculpa Ana Clara não a tinha visto eu tenho a palavra para a declaração de voto Eu só quero dizer que entregarei depois a comunicação que fiz para que conste como declaração de voto da CDU Muito bem Passamos então ao ponto nº 6 da nossa Ordem de Trabalhos Proposta nº 437 2016 Lançamento de derrama e de taxa reduzida de derrama sobre a coleta de IRC para o ano 2017 Sr. Presidente até 150 mil euros de 1% Esse foi o critério e essa foi a decisão adotada em todos os anos desde 2010 ao Vuerro em que foi possível ao município estabelecer taxas portanto no executivo anterior e também com o atual executivo Este ano a proposta da Câmara tem uma alteração manter a taxa de 1,5% em termos gerais mas aplicar a taxa zero aos negócios de valor inferior a 150 ou às empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros Trata-se de uma medida que pretende coerentemente com o resto das medidas que estamos a tomar para a dinamização dos núcleos urbanos e apoio ao comércio local que pretende apoiar as micro e pequenas empresas abdicando uma parte da receita do município mas procurando que essa receita que deixamos de cobrar beneficie sobretudo os pequenos negócios que são tão importantes para o nosso tecido urbano e em relação aos quais a crise tem um impacto maior tendo em conta que dependem em grande medida do poder de compra das populações para a sua sobrevivência Trata-se por isso de uma novidade repito quer na nossa gestão quer no histórico do município em relação a esta taxa e aqui temos uma terceira situação é que no IRS nós nunca propusemos a sua baixa e também não a propomos enquanto maioria no IMI propusemos baixa enquanto oposição e estamos a aplicar baixas enquanto maioria e aqui nunca propusemos baixa na oposição e contudo estamos a propor uma baixa enquanto maioria penso que é uma medida importante para o nosso conselho e que certamente dará um contributo enfim não será suficiente em muitos casos mas um contributo para a melhoria da situação dos pequenos negócios do nosso Conselho Pergunto ao proponente da proposta alternativa neste caso o Bloco de Esquerda se quer apresentar a sua proposta e depois daria a palavra ao Plenário Carlos Gonçalves tem a palavra Sr. Presidente dá-me licença porque é que nesta proposta foi alterado o critério foi alterado o critério das propostas porque foi um João Alexandre estamos outra vez a entrar no mesmo ponto eu também não lhe dei a palavra inscreveu-se falará na sua vez tem neste momento a palavra o Sr. Representante Carlos Gonçalves do Bloco de Esquerda que tal como nos pontos anteriores apresentou uma proposta alternativa à da Câmara e tem todo o direito a apresentá-la tal como nos pontos anteriores apresentou o Bloco de Esquerda e apresentou o Partido Socialista em seguida darei palavra aos Srs. Representantes que se inscreveram Sr. Representante Carlos Gonçalves a não ser que não queiram usado a palavra evidentemente mas como apresentou uma proposta alternativa tem esse direito desde já antes de dar a palavra ao Polonário Portanto o Bloco de Esquerda apresenta a alteração à proposta da fixação de rama da Câmara Municipal considerando que no que a de rama foi diz respeito nos termos do artigo 18 número 2 da lei 73 de 3 de dezembro pode ser fixada uma taxa especial e resida para sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapassa os 150 mil euros esta possibilidade é apenas parcialmente contemplada pela proposta de fixação de rama pela Câmara Municipal de Ouro o que a nosso ver assume especial gravidade considerando o peso do tecido económico de Ouro normalmente associada portanto nestes termos o Bloco de Esquerda propõe a fixação à taxa 0 para sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapassa o ano anterior de 150 mil euros antes de passar a palavra plenária não me competia a mim dizer isto mas se vir o ponto 2 da proposta da Câmara penso que as duas propostas são iguais Miguel Matias Sr. Presidente muito obrigado compreende-se naturalmente e até se louva a proposta da Câmara no que concerna ao ponto 2 que mais não é do que uma reivindicação que o Partido Socialista fez nos dois últimos anos e que felizmente foi acolhida e com razão o Sr. Presidente da Câmara apenas cometeu um apso dizendo que agora no governo da igualidade que resolvem baixar não nos dois anos anteriores não o fizeram no que concerna a derrama reduzida agora o que eu gostaria também de tentar perceber é o seguinte por que razão se nós pretendemos de alguma forma nós percebemos que é uma fonte de receitas importante para o município mas se ao mesmo tempo pretendemos e tem sido feito ao longo do tempo quer pelo anterior executivo quer por este uma tentativa de cativar por um lado e de manter por outro incentivando um decídio empresarial e comercial mais forte por que razão nós vamos até ao limite máximo de um e meio na derrama portanto que aliás tem sido um histórico ao longo deste tempo todo não estou desta forma a pretender dizer que antes era de outra forma portanto aliás nos dois últimos anos também foi e este ano também é portanto pelo menos de acordo com os quadros que aqui está são desde 2010 pelo menos é portanto a pergunta que deixo ao Sr. Presidente da Câmara é se esta esta manutenção no limite máximo não é de alguma forma contraditória com uma tentativa que tem sido feita por este município ao longo do tempo de cativar por um lado manter por outro e incentivar um decídio empresarial mais forte dentro das paredes do nosso concelho agora sim João Alexandre era só para para lamentar o facto de nas duas anteriores propostas do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda não foram lidas por nenhum dos representantes foi porque estava em causa a proposta da CDU que teria que ser de facto foi lida e foi discutida e as outras automaticamente foram eliminadas pela votação porque o motivo é que nesta houve esta detração era só isso que eu queria saber Sr. Presidente João Alexandre eu não tenho culpa que tenha estado com pouca atenção nos pontos anteriores quando o Sr. Presidente da Câmara nos pontos anteriores terminou a apresentação da proposta da Câmara perguntei aos proponentes das propostas alternativas se queriam apresentá-las coisa que os proponentes destas propostas alternativas passo o plenar mais uma vez fizeram o Sr. Representante Miguel Matias apresentou a proposta do Partido Socialista o Sr. Representante Pedro Cabeça apresentou a proposta do Partido Socialista e o Sr. Representante Carlos Gonçalves apresentou as propostas que tinha em ambos os pontos portanto pareceu-me justo eu não tenho culpa que o Sr. tenha estado com pouca atenção lamento não, não estava com atenção não estava com atenção ao Sr. Representante Sr. Representante não vai sobrepor-se não vai sobrepor-se aquilo que eu estou a dizer vejam o vídeo depois para ver aquilo que está a dizer que é para poder admitir o seu erro vamos continuar com a discussão deste ponto e eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguésia de Loures Manuel Glória peço por favor quem ainda tenha questões para colocar à Câmara que o faça durante a intervenção do Sr. Presidente da Junta Manuel Glória para depois a Câmara poder dar as respectivas respostas e podermos encerrar este ponto todos ouviram inscrições ainda finais para intervenção durante a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Loures Sr. Presidente da Junta tem a palavra Boa noite Sr. Presidente Sr. Presidente da Câmara Sr. Vereadores caros colegas e público presente gostaria apenas de realçar que esta proposta tem um elemento central e importante que já foi realçado pelo Sr. Presidente da Câmara que é o facto de ser aplicada agora a isenção desta taxa às empresas com negócios inferiores a 150 mil euros e isto é de facto um incentivo importante para as pequenas empresas do nosso freguesia do nosso Conselho e que particularmente no que diz respeito à cidade de Loures esta intenção e este objetivo são realçados pelas obras que estão a decorrer e que pretendem que estão a decorrer relativamente ao processo de revitalização do centro de Loures e que pelos seus próprios objetivos tendo também no mesmo sentido criar melhores condições em toda a zona central da cidade na Ruta República para o melhor exercício das atividades do comércio local e portanto isso é um fator bastante importante e que digamos é reforçado por esta iniciativa de caráter inovador na isenção destas taxas obrigado caro seixeira boa noite é só para relembrar que esta proposta que hoje votamos que vamos votar e o Partido Socialista vai votar favoravelmente foi proposta pelos vereadores do Partido Socialista nos dois últimos anos e recusada pela CDU finalmente a CDU acolhe uma proposta do Partido Socialista feita em Câmara Sr. Presidente da Câmara para a intervenção final obrigado Sr. Presidente ao Sr. Representante Carlos Teixeira pena é que o Partido Socialista quando foi maioria não tenha aprovado esta proposta não tenha apresentado e aprovado esta proposta porque o Sr. Representante fala aqui como se nunca tivesse sido Presidente de Câmara e como se não tivesse podido aprovar esta proposta em 2010 em 2011 em 2012 em 2013 nunca fez isso nunca fez isso e agora vem aqui dizer ah foi o Partido Socialista que o ano passado se lembrou disto pena é que o Sr. não se tivesse lembrado nos anos anteriores o que o que o que queria dizer a pergunta que eu julgo seria importante pensei que era essa que o Sr. Representante Miguel Matias ia fazer mas eu vou responder a ela mesmo era porque é que o ano passado não optámos por esta solução nós posso dizer aqui ainda ponderámos essa questão pois o Partido Socialista de facto apresentou uma proposta mas havia uma grande variabilidade na receita da derrama por causa do fator que aqui explicitei diversas vezes na Assembleia Municipal de termos estado uma grande parte do ano passado e do ano anterior com derrama negativa e isso traduzia-se numa grande incerteza da receita da derrama para o município e não era avisado na nossa opinião estar em cima disso ainda a produzir esta alteração parece agora haver uma estabilidade maior na derrama não é que esteja a aumentar em relação ao normal portanto está a voltar aos níveis normais diante deste período de alguma turbulência e portanto pareceu-nos que havia este ano as condições para isso a questão colocou em relação à taxa geral era em relação à taxa geral senhor representante eu julgo que não é por aí que determinamos a atração de investimento do nosso Conselho neste tempo todo nunca nenhum empresário e já conversei com muitos já visitei muitas empresas colocou a questão da taxa da derrama como uma questão nunca apareceu essa questão como uma questão importante para a viabilidade das suas empresas portanto não penso que esse seja um fator decisivo e de facto a receita que por aqui arrecadamos é uma receita importante eu relembro que se trata de um imposto que se aplica aos lucros portanto não é não é uma taxa ou um imposto que se aplique independentemente da situação financeira das empresas se a empresa não tem lucro não paga derrama se a empresa tem um lucro muito pequeno paga uma derrama muito pequena portanto paga 1,5% sobre o lucro se tiver um lucro de 10 mil euros são 150 euros portanto é um valor bastante diminuto penso que não é por aí que atraímos mais investimento e como digo até agora nunca se colocou esta questão em relação aos negócios com um valor inferior a 150 mil euros penso que este sinal é importante é importante do ponto de vista financeiro com alguma importância enfim não será a salvação para todas essas empresas naturalmente não temos essa validade e também é importante numa política coerente e geral de apoio ao pequeno comércio ao pequeno negócio que é importantíssimo para a vitalidade urbana do nosso município e das suas zonas mais urbanas e portanto como nós temos um conjunto de medidas áreas de reabilitação urbana que também podem ser utilizadas pelos empresários e pelos comerciantes a revitalização dos centros urbanos com investimento físico do município e com também a possibilidade de beneficiarem de obras com custos mais baratos e de outras isenções nas taxas do município acrescentamos agora esta isenção de derrama até 150 mil euros que complementa toda esta política coerente e abrangente que o município tem para dinamizar os centros dos nossos núcleos urbanos fazendo com um apoio forte ao pequeno comércio e aos pequenos negócios que aí existem muito bem meus senhores vamos então à votação da proposta número 437 barra 2016 lançamento de derrama e de taxa reduzida de derrama sobre a coleta de IRC para o ano 2017 pergunto quem vota contra um voto contra quem se abstém a proposta foi aprovada por maioria com 39 votos a favor e um voto contra pergunto se existem declarações de voto não existindo passamos ao ponto número 7 proposta número 438 barra 2016 estabelecimento da taxa municipal pelos direitos de passagem para o ano 2017 senhor presidente a câmara tem a palavra senhora presidenta é uma proposta em tudo semelhante às de anos anteriores e de mandatos anteriores mantendo-se a taxa de 0,25% pergunto se algum dos senhores representantes quer usar da palavra sobre esta matéria João Alexandre nesta matéria como nas anteriores primeiro foi de 3 a 0 para o município foram 4 a 0 primeiro foi-se aos trabalhadores por conta de outra e no IRS segundo foi-se aos pequenos aos pequenos proprietários de casa própria rebentou-se-lhe no IMI terceiro foi-se aos pequenos comerciantes que na na coleta sobre os rendimentos e quarto vai-se a quem tem televisão e quem tem e quem tem a mel e todas as outras menos a internet com certeza porque essa não passa para baixo no chão mas quem tem a televisão vai ser aumento e ainda foi 4 a 0 com previsão de haver para além do regulamento o quinto que é o aumento da água e dos serviços de limpeza portanto foram 3 a 0 e nos prolongamentos vai-se calhar ser 5 a 0 o município venceu os seus municípios sim senhor grande vitória Pedro Cabeça eu relativamente a esta matéria tenho que declarar pela lei recentemente aprovada na Assembleia da República sobre esta matéria do direito de passagem que impede a repercussão desta taxa no consumidor final embora efetivamente é preciso um grande alerta para que isto não venha efetivamente a refletir-se porque está proibido de refletir-se mas depois como os custos têm que ser calculados com base em tudo poderá ainda dar algum problema mas a legislação existe e neste momento é proibido refletir esta taxa no consumidor e portanto quero corrupturar este governo que pelo menos teve a coragem de fazer uma exigência que era aliás já muito antiga pergunto se mais algum dos senhores representantes quer usar a palavra sobre esta matéria antes de dar a palavra ao senhor presidente da câmara para a intervenção final e passarmos à votação não havendo senhor presidente da câmara tem a palavra muito brevemente eu penso que a questão que foi referida por senhor representante Pedro Cabeça que é uma questão muito relevante foi já já estava em vigor anteriormente o que o governo atual fez e bem foi impedir a repercussão no consumidor da taxa de ocupação do subsolo que é aplicada às empresas de gás esta é as de comunicações já estava em vigor essa proibição portanto mas de qualquer maneira a observação é relevante porque de facto quer numa quer noutra neste momento não há repercussão das taxas cobradas pelo município e pelas freguesias no consumidor o que é uma boa notícia porque o que estas empresas faziam era em vez de suportarem como é seu dever por utilização de um bem público que é o subsolo a taxa respectiva repercutiam isso na fatura dos utentes quanto ao senhor representante João Alexandre eu não percebi a sua intervenção pelo menos na parte em relação aos pequenos comerciantes porque o senhor votou contra a proposta que os isentava de derrama confesso que não compreendi quem é que ganhou com essa sua votação muito bem meus senhorzinhos e minhas senhoras passamos à votação da proposta número 438 barra 2016 estabelecimento da taxa municipal pelos direitos de passagem para o ano 2017 quem vota contra um voto contra quem se abstém a proposta foi aprovada por maioria com um voto contra e 39 votos a favor pergunto se existem declarações de voto não existindo passamos para o ponto seguinte proposta número 397 barra 2016 modificação aos estatutos da amega associação de municípios para estudos e gestão de água senhor presidente tem a palavra senhor vereador antónio pombinho se faz favor senhor vereador antónio pombinho muito obrigado senhor presidente senhoras e senhores representantes foi distribuído um memo relativamente à proposta que é apresentada fundamentalmente aquilo que se pretende é adequar os estatutos da amega possibilitando que a amega tenha como seus associados todos os municípios que digamos são estão no âmbito da atividade do grupo águas de portugal portanto a amega estava limitada a um conjunto de municípios servidos pela epau foi assim que ela foi constituída e bem e portanto esta é uma adequação tendo em conta as alterações que estão em curso no setor da água e portanto permitindo que a amega possa adequar a sua base associatária a sua base associativa peço desculpa a esta nova realidade muito obrigado pergunto a algum dos senhores representantes quero usar a palavra sobre esta matéria não querendo passamos à votação proposta número 397 barra 2016 modificação aos estatutos da amega associação de municípios para estudos e gestão da água quem vota contra quem se abstém foi aprovado por unanimidade com 40 presenças passamos ao ponto número 9 proposta número 441 barra 2016 aprovação do contrato de programa com a GES Louros para o ano de 2017 Sr. Presidente da Câmara Sr. Vice-Presidente tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Srs. e Srs. Deputados Municipais para apresentar de forma muito breve a proposta e para dizer basicamente o seguinte como é sabido a situação da GES Louros é uma situação portanto a data em que chegámos à condução dos destinos municipais em 2013 era uma situação muito complexa e muito difícil do ponto de vista financeiro a empresa era a candidata a reunir todas as condições para ser digamos extinta dado que durante 3 anos consecutivos preparava-se para o 3º ano consecutivo digamos ter uma situação de resultado líquido negativo que de acordo com a Lei 50 na altura em vigor transformava numa empresa a extinguir por parte da tutela iniciou-se de imediato um trabalho que visou a estabilização financeira da empresa nomeadamente estabilizando também a relação entre o município e a empresa no que há o que no que tem que ver com a transferência de meios financeiros para se conseguir digamos ocorrer e dar provimento àquilo que são os objetivos fixados pela Câmara Municipal devo recordar que em tempos a utilização o que se utilizava era a cobertura sistemática dos prejuízos das reis louros e não um subsídio à exploração passou a ser de facto um subsídio à exploração criando regras claras e concretas através do estabelecimento de um contrato de programa anual em que se fixam objetivos a atingir por parte da empresa dizer que o trabalho que se tem vindo a fazer ou o percurso que se tem vindo a fazer desde 2013 vai de facto no sentido de se procurar estabilizar a situação financeira da empresa isso passa pela celebração de contratos de programa anuais e é isso que de novo se traz à apreciação da Assembleia Municipal depois de ter sido aprovado na Câmara dizer só o seguinte o contrato de programa que está neste momento proposto à deliberação da Assembleia Municipal visa continuar a garantir que há da parte da empresa a GES Lourdes a procura ou a busca de um equilíbrio entre o número do aumento da utilização dos equipamentos a redução dos preços e uma menor oneração do Orçamento Municipal nas transferências para a empresa municipal dizer que a GES Lourdes este contrato de programa procura garantir condições para que haja um aumento do número de utilizadores dos equipamentos porque a empresa é responsável portanto aquilo que está proposto é que se volte a aumentar o número de utilizadores dos equipamentos está previsto por outro lado que se diminua o valor do subsídio de exploração atribuído pela Câmara Municipal na sequência daquilo que aconteceu já em anos anteriores devo dizer que em relação ao número de utilizadores se propõe digamos um aumento que vai em linha com aquilo que vem acontecendo desde o ano de 2014 portanto prevende-se que no final do mês do ano de 2016 se tenha atingido o valor de 7500 pessoas e a nossa perspectiva é que no próximo ano ainda se possa aumentar esse número de utilizadores dizer que em relação ao subsídio de exploração ele foi em 2015 de 590 mil euros em 2016 passou para 580 mil euros e aquilo que se propõe para portanto 585 mil euros e aquilo que se propõe para 2017 é que seja de 580 mil euros portanto a nossa convicção é que isto digamos são objetivos podem ser atingidos portanto e que vão no sentido de procurar diminuir os encargos para o município manter a vocação social e a resposta social que os equipamentos seridos para a Géz Louros continuam a ter para a ocupação do concelho e aumentar o número de utilizadores tanto nos utilizadores gerais como em alguns segmentos populacionais nomeadamente naquilo que tem a ver com a hora dos sábios ou seja dos utilizadores mais cidadãos meus senhores e minhas senhoras alguém quer usar a palavra sobre esta matéria não havendo nenhuma questão então passamos à votação da proposta número 441 barra 2016 aprovação do contrato de programa com a Géz Louros para o ano de 2017 quem vota contra quem se abstém a proposta foi aprovada por unanimidade com 39 presenças antes de passarmos à leitura da ata em minuto duas notas meus senhores primeiro dar nota ao senhor presidente da junta da união de fregues e extenderia da azói São João da Talha Bovadella uma informação que não lhe pude dar e nem pude dar ao plenário na última reunião que reenviámos a resposta sobre a anonização do adião que já tinha sido enviada em setembro já foi portanto essa resposta foi dada havendo questões sobre isso tenho aqui os imagens senhor presidente posso lhes mostrar no final e poderemos ver se existe algum problema com o enderecimento para isto não ter ido e novamente relembrar os senhores representantes que teremos a nossa sessão ordinária no próximo sábado dia 12 a partir das 15 horas no grupo desportivo de Lousa passo agora a palavra à senhora primeira secretária pode ler senhor presidente não sei se me permite mas eu gostaria de dizer uma palavra e que é o seguinte relativamente àquele infeliz incidente de há pouco agradecer portanto o espírito democrático o espírito de colaboração e o espírito de entendimento sobre o que é o que são as pessoas e o respeito porque todos vemos uns aos outros do eleito da CDU João Paulo Simões que sinceramente louvo e agradeço pela capacidade de intervenção que teve por outro lado pedir à senhora presidente da mesa que seja fornecida à bancada do Partido Socialista para efeitos de procedimento criminal do senhor secretário que eu não sei o nome e do senhor representante da CDU que está sentado imediatamente ao lado do eleito do MRPP seja fornecido o que? não percebi a identificação completa senhor representante algo que aconteceu durante o intervalo não compete à mesa fornecer seja o que for portanto o senhor representante se quiser poderá pedi-lo diretamente a presidente que fique em ata que eu estou a solicitar à senhora presidente a identificação completa para efeitos de procedimento criminal a senhora presidente depois fará como a entender eu não sou polícia nem sou entidade criminal portanto tomará isto foi durante o intervalo portanto tomará as medidas que entender a mesa não fornecerá nem a senhora presidente fornecerá identificação de alguém do público e seja de quem for que aqui esteja senhora primeira secretária tem a palavra agradecia algum silêncio no plenário para que depois da ata em minuto e a sua respectiva votação as decisões que hoje aqui tomamos tenham efeito senhor representante ainda não terminou vamos ler a ata em minuto senhora primeira secretária tem a palavra segunda reunião da quarta sessão extraordinária eu se iniciei a reunião às 21 horas e dez senhor representantes senhor representantes voltamos novamente a uma situação de falta de respeito desta vez com a senhora primeira secretária que está a tentar ler a ata em minuto para que a nossa reunião atribulada de hoje tenha efeitos práticos senhora primeira secretária por favor eu se iniciei a reunião às 21 horas e dez minutos no palácio dos marqueses da praia de monforte no período da ordem do dia o ponto número 4 foi aprovado por maioria foram apresentadas duas propostas alternativas uma pelo bloco de esquerda e outra pelo partido socialista que foram rejeitadas foi feita uma declaração de voto por miguel matias do partido socialista o ponto número 5 foi aprovado por maioria foram apresentadas duas propostas alternativas uma pelo bloco de esquerda e outra pelo partido socialista que foram rejeitadas foram feitas declarações de voto por carlos gonçalves do bloco de esquerda Pedro cabeça do partido socialista Jorge Antunes da coligação Louro Chave Mudar e Ana Clara Fernandes da CDU o ponto número 6 a proposta foi aprovada por maioria foi apresentada uma proposta alternativa pelo bloco de esquerda que foi rejeitada o ponto número 7 foi aprovado por maioria o ponto número 8 foi aprovado por unanimidade e o ponto número 9 foi aprovado por unanimidade pergunto se existe alguma correção a fazer à ata não insistindo quem vota contra quem se abstém à ata a minuta foi aprovada por unanimidade até dia 12 por unanimidade por unanimidade de sorte Obrigado.